Se existe uma palavra que a gente ouve o tempo todo no cenário atual, essa palavra é volatilidade. Mas o que ela significa e por que se fala tanto nela? Eu vou te explicar. Mas antes, quero te deixar uma dica. Siga o nosso canal e acompanhe todos os nossos vídeos. Voltando para a nossa conversa, quando falamos do mercado financeiro, volatilidade representa a variação do preço dos ativos dentro de um período. Mas quais ativos? Ações, moedas, títulos de renda fixa, entre muitos outros. Enfim, volatilidade significa uma medida de dispersão. Quando o dólar sobe em um dia, cai no outro, volta a subir depois e fica nessas altas e baixas e a variação é muito grande, dizemos que ele está com alta volatilidade. Um outro exemplo muito comum também é a Bolsa. E não apenas o Ibovespa aqui no Brasil, qualquer Bolsa. Por se tratar de renda variável, como eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, é variável. E não temos como prever o quanto e quando irá oscilar. Desta forma, é muito comum associar a Bolsa com o termo volatilidade. A volatilidade é bastante esperada no mercado financeiro. E é difícil falar de volatilidade sem mencionar risco. Quanto mais volátil for um ativo, maior será o potencial de oscilação e, consequentemente, o risco é maior. Nesse contexto, a volatilidade parece ser negativa, né? Mas, apesar dela representar risco para o investimento, também pode ser uma aliada da rentabilidade ou do lucro. Pois, em geral, quanto maior o risco, maior é a possibilidade de ganhos também. E como tudo isso se relaciona com seus investimentos? Primeiro que conhecer o conceito de volatilidade é muito importante na hora de escolher os seus investimentos, independente da classe, viu? Seja na renda variável ou até mesmo na renda fixa. E independente do veículo também. Inclusive na hora de escolher um fundo de investimento. Para que você consiga um equilíbrio de risco na sua carteira, é muito importante buscar diversificação. Para entender melhor como investir nesse cenário volátil, procure o seu especialista de investimentos ou o seu gerente de relacionamento, para que juntos façam as estratégias de acordo com o seu perfil, grau de risco, objetivos, horizonte de investimento. Se você ainda tiver dúvidas, não tem problema. É só entrar em contato com a gente no site bradescoasset.com.br. Tchau! Tchau!